Música Salve, salve! Eu sou Eduardo Osório e hoje a gente volta a falar de música brasileira aqui no Música Tessin. A gente desembarca em São Paulo para falar do nono álbum de estúdio de Roberto Carlos. O Inimitável foi lançado há 50 anos e marca a transição na carreira dele. De falar que te amo e que ninguém vai tirar você de mim. Bem, em 1968 o capixaba Roberto Carlos, que morava no Rio de Janeiro, se casou na Bolívia com Nisse Rossi e se mudou para São Paulo para morar no Morumbi. Ele tinha 27 anos de idade, era líder da Jovem Guarda e apresentava o programa de TV da Jovem Guarda na Record até aquele ano. Hoje o Roberto tem 77 anos, segue na ativa produzindo, já lançou 42 álbuns de estúdio e o último trabalho dele é um EP lançado em 2017 que tem a participação da Jennifer Lawrence. O Inimitável tem esse título numa clara referência ao cantor Paulo Sérgio, que na época era acusado de imitar Roberto Carlos. Ele marca uma transição na carreira do Roberto. Roberto já é um pouco mais maduro, deixa um pouco para trás a estética da Jovem Guarda, ele para de apresentar o programa também. E foca em uma música um pouco mais madura, com estruturas mais complexas e temas também menos ingênuos daqueles abordados lá nas músicas da Jovem Guarda. Mas, é claro, ele é um disco de transição que vai se consolidar no disco seguinte, de 69. Aqui ainda aparecem alguns elementos bem característicos da Jovem Guarda. E o Inimitável também apresenta o flerte que o Roberto fez com a Black Music, especialmente o Soul e o Funk. Quando seus braços me apertam, mil ideias me despertam, tudo que é seu meu bem é, eu é meu, é meu. É meu, é meu, é meu... Das 12 faixas, 4 aí são escritas pela dupla, Erasmus e Roberto, incluindo alguns dos principais sucessos do álbum. As demais são escritas por muitos compositores ligados à Jovem Guarda, como Antônio Marcos, Getúlio Cortes, também Renato Barros, da Renato e seus Blue Caps, e a Helena dos Santos, que é uma compositora que foi contratada como compositora exclusiva do Roberto Carlos. Praticamente todas as canções aqui tratam de temas amorosos, mas de uma forma um pouco diferente de como elas vinham sendo tratadas na Jovem Guarda. A abordagem é menos ingênua e trata essas relações explorando diferentes sentimentos, como raiva, saudade, também tristeza e ainda os ciúmes. Um dos principais sucessos de O Inimitável é Ciúmes de Você, que é uma composição do Luiz Zairão, que foi regravada por diversos artistas, e essa faixa tem uma nota triste sobre ela. Ela foi incluída no site Música Machista Popular Brasileira, porque ela naturaliza os ciúmes e a violência decorrente no relacionamento. A exceção temática desse álbum é a faixa que encerra O Inimitável. Madrasta foi composta por Beto Ruschel e Renato Teixeira, e foi defendida pelo Roberto Carlos no Festival de Música Brasileira. E ela subverte na temática o senso comum sobre as madrastas, porque ela é cantada do ponto de vista de um enteado que dá as boas-vindas à madrasta. E esse tema foi escolhido pelo Beto Ruschel, pelo Renato Teixeira, exatamente porque ela foi composta para o festival e eles queriam uma temática que fugisse do comum. E é a única música que o Roberto defendeu num festival que ele trouxe para um álbum dele. O Inimitável tem guitarra, baixo e bateria, mas também tem gaita, orquestrações, órgão e teclado. O Roberto é acompanhado aqui pela RC7, que era a banda de apoio dele, também pelo Renato e seus Blue Caps, e ainda pela orquestra de metais e cordas da CBS. O teclado, o Ramon de O Cravo, quem toca é o músico Lafayette. Esse disco é lembrado também pelo flerte do Roberto, com o soul, com o funk, e isso aparece nas linhas de baixo, também nos metais e nos backing vocals. Outra questão interessante desse álbum, que é considerado a guinada que ele dá na carreira, vem na melodia, porque esse disco dá mais atenção para a parte melódica das canções e a melodia da voz do Roberto, enquanto naquelas canções da Jovem Guarda, típicas da Jovem Guarda, o ritmo era muito mais importante, mais enfatizado. Mas como eu falei, aqui também aparecem elementos da Jovem Guarda bem fortes, como na música É Meu, É Meu, É Meu. Já na outra, que é um dos grandes sucessos do álbum, o Roberto tem a voz distorcida no refrão, e ela tem aí um flerte com o Bosco. Quanto à arte gráfica, não tem muitas mudanças. Essa aqui é a capa de O Inimitável, e até hoje, todos os discos de estúdio do Roberto trazem um retrato dele na capa do disco. Se tem alguma curiosidade sobre essa capa, é que é a única dos álbuns de estúdio dele que ele aparece tocando um instrumento. Que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você. Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você. O Inimitável foi lançado pela CBS em 1968, vendeu mais de 500 mil cópias dos discos dele que mais vendeu daquela época. Ele que é o artista brasileiro que mais vendeu discos em toda a história. Claro que por conta dessa mudança, muitos críticos foram pegos de surpresa. Mas com o passar do tempo, e hoje, 50 anos depois, ele é o álbum que tem essa importância por marcar a transição da carreira do Roberto Carlos. Aí, em direção a essas músicas mais maduras, mais complexas, e também a incursão na música romântica, que tornaria ele um dos principais, ou o principal, cantor e intérprete da música brasileira. Pelo menos no quesito comercial. Também é importante porque tem ótimas interpretações do Roberto aqui. E a Rolling Stone Brasil, a revista, considerou o Inimitável como o 82º maior disco da música brasileira. O Inimitável tem muitos sucessos da carreira do Roberto, e tem a música que mais me chama atenção, a música mais interessante do disco, eu já falei, é Madrasta, que é uma música bem difícil, semitonada, difícil de cantar, bem complexa, e que traz uma temática diferente daquelas abordadas em todo o álbum. Mas, dito isto, para destacar uma faixa do álbum, eu sempre levo em consideração diversas variáveis. E aí eu resolvi destacar uma música que eu gosto muito, e que é um dos grandes sucessos desse álbum. Para mim, a melhor balada, ou uma das melhores, certamente, escritas pelo Roberto Carlos, que é As Canções Que Você Fez Pra Mim. Essa música foi inspirada numa desilusão amorosa do Dedé, que era baterista da RC7. Ele tinha terminado o namoro com a Martinha, a cantora Martinha, e estava bem para baixo mesmo. O Roberto convidou ele para ir no sítio dele, passar um tempo, dar uma esfriada na cabeça, só que lá o Dedé sempre lembrava das músicas que a Martinha dedicava para ele. Foi aí que o Roberto escreveu essa letra, que é como se fosse o Dedé, cantando para a Martinha sobre as canções que ela fez para ele. O disco de hoje foi O Inimitável, nono disco de carreira do Roberto Carlos, responsável pela guinada que ele deu na carreira, saindo da estética da jovem guarda, rumo a uma música um pouco mais madura, com estrutura mais complexa, e a incursão que ele faz na música romântica, que seria aí o seu carro-chefe a partir dos anos 70, e também traz aí o flerte dele com a black music. Se tu quiser ouvir o álbum na íntegra, eu coloquei o link direto para ele na descrição do vídeo, também coloquei o link para o site do Roberto Carlos. Mas antes, tu compartilha esse vídeo com os teus amigos ou familiares que gostam muito do Roberto Carlos, eu sei que não é pouca gente, eu acho que eles vão gostar do vídeo. Tá certo? Até mais!